Oi gente! Epa, tá escuro. Nossa, querida, deita de novo que esse cabelo tá lindo. Eu vou tampar. O cabelo. Mas gente, o que? A gente faz vlog? Porque vlog é o que? A vida real, não é mesmo? É pra mostrar como você acorda bem linda. E não tem pessoas que acham que blogueira acorda linda, já maquiada, essas coisas. Como vocês podem ver, eu realmente acordo linda. Maravilhosa, tá? Bem maquiada, com cabelo perfeito. Só que não. Oi gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro, eu vou gravar um vlog pra vocês. Na verdade, eu vou gravar três dias comigo. Segunda, terça e quarta, tá bom? Por quê? Quinta-feira eu tô indo viajar. Aleluia! Como vocês sabem, todo final de ano, eu e a minha irmã e o meu cunhado, a gente viaja para a roça Londéia, o cartão de memória em seu. Como vocês sabem, todo final de ano, a gente viaja pro interior, pra casa da minha madrinha, pra passar o Natal lá. Na roça, melhor dizendo, tá gente? Roça, interior, tá tudo no mesmo. E aí, esse ano não vai ser diferente. Estamos partindo pra lá. Quinta-feira, dia 21. Quase que não dá. Quase que eu não ia esse ano, porque eu estava trabalhando. E sim, eu já parei de trabalhar. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque passou, gente. Passou. Enfim, coisas da vida, né? Não vai ser a primeira e nem a última vez que eu vou passar por isso. Mas enfim, esse ano a gente vai, obviamente, né? E vou fazer uma surpresa pra minha madrinha e pro meu padrinho, que eles estavam mó trichos, porque eu não ia poder ir esse ano. E aí eu vou, e eles não sabem que eu vou. Eu espero que eles não vejam esse vídeo, mas com certeza eles não irão ver. Mas enfim, eles não sabem que eu vou. Vamos fazer uma surpresa e pá, cheguei lá do nada. Pra vocês, pra passarem esses três dias comigo, porque tá uma loucura. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu já gravei todos os vídeos do resto do mês, né? Do ano. Eu já gravei todos. Porém, eu tenho que editar todos. Eu ainda tenho que fazer a minha unha, que tá horrível. Eu preciso muito fazer a minha unha. Eu tenho que fazer a unha da minha mãe. Eu tenho que editar todos os vídeos, como eu disse. E já subir todos os vídeos pro canal, porque lá eu não tenho internet. E eu não sei se eu vou levar meu computador. Minha mãe quer que eu grava o vlog. Eu não sei, gente. Eu tenho muita vergonha de gravar vlog perto das pessoas, cara. Muita vergonha. Ainda mais lá, que é muita gente. Ai, que vergonha. Muita coisa. Fazer em três dias eu não vou dar conta, Brasil. É muita coisa. Ontem eu tentei gravar um vídeo de receita pro Natal. Só que deu tudo errado. Todas as receitas deu errada. E aí, quando começou a dar errado, eu fiquei estressada. E joguei tudo pro alto. Enfim. Enfim. Agora são nove horas da manhã. Eu acordei faz um tempo. Tava atualizando as redes sociais. Vendo, na verdade, né? As redes sociais. E eu vou atualizar agora o meu Instagram. Tem muito tempo que eu não posto foto. Como vocês sabem, hoje é segunda-feira. Então, não tem vídeo no nosso especial de Natal. Mas tem vários outros vídeos novos lá no canal. Vão lá conferir. Tá bom? Tá aí. Já estão pausando esse vídeo. E vai lá conferir outros vídeos. E eu não quero que esse vlog fique tão grande, né? Porque três dias, né, querida? Vamos economizar palavras. Vou dar conta. Então, agora eu vou postar uma fotinho no Instagram. Vou fazer minhas coisas. E aí eu volto. Qualquer hora. Neste mesmo canal. Neste mesmo lugar. Neste mesmo dia. Espero que vocês gostem de passar esses três dias pré-viagem comigo. Bem corrido. É isso aí. Vamos lá. Pensa na pessoa mais enrolada do universo. É quem? Sou eu. Apenas. Pera aí que tá sujo. Pensa, gente. Na pessoa mais enrolada. É, gente. Eu não consigo. Muito fácil. São dez e quinze. O que que eu fiz? Absolutamente nada. Nada. Postei uma foto no Instagram. Inclusive, vocês podem ir lá curtir que tem essa entre outras fotos pra vocês curtirem. Postei a foto no Instagram. Tomei café. E fiquei no celular. Até agora. Já armei minha cama. Já. Grande evolução. Mas, enfim. Ai, gente. Está um dia lindo. Sério. Muito lindo. Então. Eu tava arrumando aqui meu quarto. E aí eu decidi mostrar pra vocês aqui no vlog. Eu já mostrei. Lá no Stories. Quando chegou. Mas chegou uma... Uma caixa aqui. Sexta-feira. Pra mim. Muito maravilhosa. E aí... Calma, gente. E eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que chegaram. É uma caixinha da Canechon, ó. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por essa marca. Eles são incríveis. Eles são maravilhosos. Mas eles fizeram o meu ano de 2017 ainda melhor. E eu sou muito feliz em poder trabalhar com eles. Vou fazer vídeo, tá? Mostrando. Contando mais sobre esses produtos. É um super lançamento deles. Que é a linha NutriPool. Que é uma linha totalmente liberada. Ó. Essa linha aqui. Era uma linha totalmente liberada. Não tem parabenos. Não tem silicone. Não tem petrolato. E é uma linha especial pra você fazer cronograma capilar. Então, são três máscaras. Aí a gente tem a Bang Nutrição. Que é a roxinha. Ela é de açaí. Ó. Eu não vou falar muito aqui. Porque eu quero realmente fazer um vídeo pra vocês contando. É. Vou fazer o cronograma tudo direitinho. Contar pra vocês. É. Cabelos nutridos, sem silicone, petrolato e parabenos. Muito bom. Aí tem a Boom Reconstrução. Cabelos volumosos NutriPolotein. Ó. Essa é a repositora de massa. É. De massa capilar. A Boom Reconstrução. E tem, por último, a explosão de hidratação. Ela é de óleo de coco. E ela tem uma hectação, proteção e reparação da fibra. Gente, óleo de coco é a melhor coisa que existe na face da Terra. Então, são essas três máscaras, né? Ó. Pra você poder fazer o cronograma capilar. E como eu disse, elas são totalmente liberadas. O que é mara. Os produtos da Canetron. As máscaras são excelentes. Hidrata muito o cabelo, gente. Muito. E são ótimos. Então, eu vou testar. Vou fazer meu cronograma capilar. E vou compartilhando com vocês. Quero ver. Porque meu cabelo, gente, ele mudou muito. Eu fiz até um vídeo dos produtos que eu tô usando no meu cabelo. Aí eu falei no vídeo que meu cabelo mudou muito. Depois que eu comecei a cuidar mais dele. E hidratar ele mais. Ele virou outro cabelo. Então, se você ainda não conferiu esse vídeo. Confere lá. Confere aqui no canal, no caso. Que o vídeo tá lá. E tá bem completinho. Eu falei bastante dos produtos que eu tô usando. Do quanto meu cabelo cresceu. E mudou depois que eu comecei a cuidar muito bem dele. E é isso, gente. O celular encheu a memória. E a outra coisa tá me irritando. Que eu preciso de um cartão de memória novo. Meu cartão só tem 2 gigas. E tem muita foto no meu celular. E são fotos que eu não posso apagar. Porque eu ainda não postei. Então, tá muito cheio. E eu tenho pouco espaço. Mas, então, eu vou ver o que eu faço. Se eu compro um cartão novo. Não sei o que eu preciso, né. Postar fotos pra vocês. Mas é isso. E a minha brilhante mente de esquecer do vlog. Não é mesmo? Gente, muitas coisas aconteceram. São 5 e 13 da tarde. O que que eu fiz? Nada. Mentira. Hoje tem um vídeo. Eu já subi ele pro YouTube. Um vídeo que vai essa semana. Arrumei a casa. Almocei. Fiz tudo isso estranho. Tem que fazer, sabe? E aí, agora eu acabei de chegar. Do... Da feira. Do centro comercial. Enfim. Eu fui... Do centro comercial. Que a gente foi comprar os negócios. E, gente. Eu comprei 3 peças. Vou mostrar pra vocês. Uma dessas duas regatinhas. Ó. Básica. Gente, ela tem um tecido muito gostoso. Muito, muito gostoso. É bem maleável e fresquinho. Essas duas. Ó. A alça aqui é de rendinha. Eu achei muito fofa. E a basiquinha. Tá vendo? E tava na promoção. Que é uma loja nova que abriu. Tava 8 reais cada uma. 9 reais, na verdade. 8,99. Aí eu trouxe nesses dois tons. Uma rosinha e uma preta. Eu queria mais. Mas não tenho dinheiro pra isso. E comprei. Gente. Essa saia. Lápis. Que há muito tempo eu queria uma saia dessa. Ela é de cintura alta. E aqui do lado dela tem uma fenda. Muito linda. Muito linda. Ela ficou linda no corpo. E há muito tempo eu queria uma saia dessa. Só que eu tinha medo. De eu ficar parecendo um... Um grilo vestido com ela. Mas não fiquei. Porque agora a gente se deu engordada. Ganhou um corpinho. Então ficou super bonita. Eu queria muito. E gente. Acabei de gravar o vídeo. Arrumando a minha mala. Ele vai. Amanhã no canal. Terça-feira. Acabei de gravar. Tudo arrumado. Eu tô suando muito. Muito. Que tá muito quente. Então. Acabei de gravar. Arrumei tudo. Gente. Eu vou ficar. Mais ou menos. Uns oito dias. Eu tô aí no quinta-feira. Né? Que eu falei pra vocês. Então eu vou ficar. Mais ou menos. Uns oito. Uns oito. Nove dias. Gente. Olha. O tamanho da mala. Que eu tô levando. Aí eu peguei essa mala. Pra levar, né? E ela é tipo. Bem grande. Geralmente ela leva a menor. Aí a minha irmã tá assim. Ah, não. Pode levar ela. Qualquer coisa. Se tiver espaço. Eu coloco algumas coisas minhas lá. Alguém acha que vai ter espaço aqui? Eu acho que não. Mas enfim. Eu acho que eu vou tirar algumas coisas. É porque eu sou bem exagerada. Não exagerada. Eu sou precavida. Tipo. Eu vou levar uma calça. Eu vou levar uma blusa de frio. Sabe? Eu levo toalha. Eu levo um monte de coisa. E eu acho que eu ainda tô esquecendo coisa. Ainda tem meu chinelo. Meu sapato. Mas eu também vou levar essa mochilinha aqui, ó. No carro comigo. A gente vai de carro, né? E aí eu vou levar comigo essa mochilinha. Com algumas coisas. Quem é a melhor blogueira do mundo? Só eu. Só que não. Gente, eu até eu esqueci. Sério. Eu fiz tanta coisa. Eu tava tão cansada. Que depois que eu falei com vocês, a hora que eu cheguei, eu só editei vídeo, carreguei pro YouTube e capotei. Vi novela, jantei e depois fui dormir. Não fiz mais nada. Agora são umas nove e meia. Eu acordei umas oito e pouca. Tipo assim, né? Aquela que quer dormir muito, mas acordou oito horas. É, acordei oito horas. Porque meu corpo é acostumado a acordar muito cedo. Enfim, foi de oito horas. Tô bem, plena. Fiquei no celular até agora. E agora eu vou tomar café. Levantar. Editar. E editar. E editar. Hoje eu quero fazer minha unha. Eu quero fazer a unha da minha mãe pra mim. Fazer mais alguma coisa, né? Desbaixar mais alguma coisa que eu tinha que fazer. E eu acho que eu vou lavar meu cabelo também. E é isso. Vou mostrando pra vocês. Se eu sumir, vocês não liguem. É porque eu sou assim mesmo. Eu esqueço. Ou não tem nada de interessante pra mostrar mesmo. Mas é isso. Pensa na pessoa que fez muita coisa, gente. Fiz muita coisa. Sério. Depois da hora que eu falei com vocês, eu fui ajudar minha irmã a arrumar a casa. A gente acabou agora. Porque ela tava dando faxina. Enfim, não filmei nada. Mas esse foi meu dia hoje. Editei vídeo, já postei. Pra carregar, né? Já deixei carregado. E agora eu tô esperando pra eu tomar banho. Enquanto isso, eu estou aqui navegando no Instagram. É isso. Tô só o pó da rabiola. Vou tomar banho e editar mais vídeo. É isso. Tá bem parado mesmo. Fazer o quê? É a vida. E aí, agora eu vou sair com a minha mãe. A gente vai na lotérica. A gente vai comprar algumas coisas. E amanhã eu viajo. Gente, se eu não mostro muita coisa... Ah, o cachorro aqui passando ali atrás. Se eu não mostro muita coisa, é porque realmente eu não tô fazendo nada demais pra mostrar pra vocês. Então, né? Acho também, ou também acho, que não vai ter nada demais. Agora são 10h37. Eu levantei, já tomei café, já troquei de roupa, já arrumei o cabelo. Enfim, gente. Ontem eu mostrei pra vocês. Eu falei aquela hora que eu não tinha feito nada. Que eu acho que eu tinha editado o vídeo. E que eu ia ajudar minha irmã a arrumar a casa. Então, fui ajudar minha irmã a arrumar a casa. A gente ficou até 8 horas da noite arrumando a casa. E eu ainda tenho coisas pra fazer. Eu ainda tenho 4... 4? 3 vídeos. É, 4 com vlog vídeos pra editar. E já postar pro canal. Agora eu vou carregar o vídeo aqui no YouTube. Ai, ficou escuro. Aí. Agora eu vou carregar o vídeo aqui no YouTube. E vou deixar ele carregando enquanto a gente sai. Gente, eu não vou falar nada sobre a péssima vlogger que eu sou. Não vou falar nada. Tá bom. Ignorem, ignorem. Mas, no mais, eu espero que vocês gostem, assim, de vlogs de rotina, né? Mas, realidades, né? Não é bombada, não. A gente não faz o milhão de coisa. Alguém me diz. Quantas vezes eu já falei nesse vlog que eu não sei mais o que eu vou fazer. Que eu não sei o que eu vou fazer. Que eu tenho muita coisa pra fazer. E pouco tempo. São já três e cinquenta e cinco. Eu já. Almocei. Arrumei a cozinha. Gente, não sei mais o que eu faço. Mas eu tenho que fazer minha unha. Eu acho que eu vou terminar esse vlog por aqui. Porque eu já vou editar ele. E aí eu vou só fazer minha unha. Fazer a unha da minha mãe. Acabou. Depois é só descansar e amanhã estamos cedo na estrada. Bem cedo. Tô tão animada, gente. Vamos ir pra lá. Então é isso. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Porque, realmente, não vai acontecer mais nada. Eu só vou partir amanhã cedo para o meu destino. E eu espero que vocês tenham gostado de passar esses três dias comigo. Mesmo que tenha sido três dias bem loucos. Pera aí, gente. Tá sujo. Mesmo que tenha sido três dias bem loucos, né? E parados. Porque ou eu esqueci de gravar. Ou realmente não aconteceu nada. Meu coitinho já tá tomando água. Mas eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo. Ver como é que é essa loucura. De tarde eu ainda vou dar uma checada na minha mala. Ver se tá faltando alguma coisa. Ou se eu posso tirar mais alguma coisa, né? Porque esse passo a gente não tá tendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sobre vlog de Natal. E lá, gente, eu não sei se eu vou gravar. Porque eu realmente tenho muita vergonha de gravar. E lá vai ter muita gente. Porque minhas primas vão estar lá. Enfim, os filhos das minhas primas. Eu realmente tenho muita vergonha de gravar perto das pessoas. Eu vou ver. Se eu conseguir, vocês verão esse vlog ano que vem. Se não, uma próxima eu gravo. Porque oportunidades pra gravar lá não vai faltar. Então é isso. Eu vou terminar aqui o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei. De se inscrever no canal. De me seguir em todas as redes sociais pra ficar por dentro de tudo. Ativa o sininho de notificação pra você receber sempre que tem vídeo novo aqui no canal. Comenta aqui o que você achou do vlog. E se também é essa correria quando vocês vão viajar. Que eu quero muito saber. Um Feliz Natal. Um Feliz Ano Novo. Eu já falei isso em vários vídeos. Mas não que é demais. Um Feliz Natal. Um Feliz Ano Novo pra vocês. Pra família de vocês. Que 2018 venha incrível. Com muita paz. Com muitas conquistas. Que ele seja um ano maravilhoso. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.